Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 3 de agosto. O presidente Michel Temer acompanha hoje mais uma etapa do projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água a milhões de pessoas do nordeste do país. Vamos então conversar com a repórter Gabriela Noronha, ela está no Palácio do Planalto. Oi, Gabriela, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer já está a caminho de Salgueiro, em Pernambuco, onde participa da cerimônia de acionamento da terceira estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Mais tarde, o presidente segue para Parnaíba, no Piauí, onde participa do evento de assinatura da ordem de serviço da segunda etapa do perímetro irrigado tabuleiros litorâneos. A ideia é levar mais água, mais colheita e qualidade de vida para a população. A nossa equipe já está lá e quem traz mais detalhes pra gente é o repórter João Pedro Neto. Vamos assistir. Esse daqui é o chamado perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos no Piauí, uma área rural, numa região de seca do norte do estado, que é abastecida por um sistema de irrigação que capta água do rio Parnaíba e distribui para dezenas de propriedades rurais da região, como essa daqui. Apesar de chover de forma irregular, essa área tem tido grande produção agrícola, especialmente de frutas durante todo o ano, impulsionada por essa rede de canais, adutoras e estações de bombeamento do perímetro irrigado. O agricultor familiar Antônio Lúcio, ele está aqui há cerca de 15 anos, vai contar pra gente um pouco como é que é produzir aqui na região. Qual que é a diferença aí de produzir nessa área do chamado perímetro irrigado, seu Antônio? Olha, a diferença é muito grande. É pra mim que trabalhei vários anos de sequeira, lugar que não era irrigado, e hoje eu estando numa região que é totalmente irrigada, que você permite com que você possa produzir o ano inteiro. Isso pra gente é muito importante. Então, isso deixa com que a gente possa ter a garantia, tanto da produção, como também de manter o emprego direto aqui na região. E o que o senhor encaminha, de que forma o senhor encaminha aí essa produção? Qual a destinação? Nós temos uma empresa que ela é situada em Ubajara, Ceará, que é uma empresa multinacional que compra toda a nossa acerola verde. E a madura a gente vende pras fábricas aqui, tanto da região de Parnaíba, Teresina, Maranhão. E a macaxeira que a gente produz e a goiaba a gente vende pra o mercado e, no caso do restante, a gente faz a farinha, faz a pulba e vende também a limbalada, a vácuo pra rede de supermercado. Então, esse perímetro irrigado acaba gerando também muita renda, muito emprego aqui pra gente? Com certeza. Você não tem a dúvida que antes aqui o povo da região não tinha emprego. Hoje você tem aí um absurdo de emprego gerado aqui na região. A primeira etapa desse projeto de perímetro irrigado aqui do Tabuleiros Litoranos no Piauí, ela já está implantada há vários anos. Esse projeto vai ser expandido e a expectativa é que quando a segunda etapa estiver totalmente em operação, pelo menos 300 pequenos produtores rurais aqui do Piauí devem ser beneficiados. De Parnaíba, no Piauí, João Pedro Neto pra TV NBR. Olha, e com o funcionamento de mais uma estação de bombeamento do Eixo Norte, as águas do Velho Chico vão chegar a 7 milhões de pessoas em mais de 220 cidades do Nordeste brasileiro. A nossa equipe mostra agora como esse projeto ajuda a mudar a vida de agricultores da região. O milho pras galinhas não falta. Já a água, por enquanto, só dá cisterna. Fátima mora no Sertão Pernambucano há mais de 40 anos. Com o início das obras do projeto de integração do São Francisco, teve de sair do lote onde vivia para deixar o rio passar pelo terreno. Hoje mora numa casa construída pelo governo federal. Hoje viver numa casa assim, saber que é minha, no canto que eu morava. Porque a gente fica, que é um sonho da gente. Eu mesmo dizia direto, eu tinha vontade de eu morar num canto assim, uma casa grande, sem degrau, que lá a casa não tinha canto da pessoa fazer sem batente, sem nada. Tinha que ter batente, era muito esquisito. Aí eu tinha vontade. Graças a Deus que realizei meu sonho. Agora, para a alegria ficar completa, é só a água do Velho Chico chegar na torneira de casa. Tomara que ela desça para cá, para nós plantar verdura aí nas beiradas dos canais. A entrega de mais uma etapa do Eixo Norte do projeto de integração do São Francisco aproxima o momento dessas águas chegarem a quem mais precisa. A terceira e última estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco vai elevar a água a 90 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Vencida esta etapa, a água do Velho Chico seguirá com a ajuda da gravidade até Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Eixo Norte começa com a captação da água em Cabrobó, também no sertão pernambucano, e segue ao todo por 260 quilômetros. O custo apenas desse trecho foi de cerca de 30 milhões de reais. Ao todo, o Eixo Norte está orçado em 5 bilhões e 800 milhões de reais. Quando pronto, vai oferecer água a mais de 7 milhões de pessoas em 223 cidades nordestinas. Hoje, a cargo do Ministério da Integração está a construir os Eixos Norte e Leste. O Eixo Leste já está em operação, em fase de teste, e o Eixo Norte nós estamos colocando em fase de teste de operação. A disponibilização dessa água até chegar à torneira do consumidor, essa obra, o PISF, é responsável, no momento, por entregar essa água aos estados. E os estados serão responsáveis pela capilarização de distribuição dessa água. As companhias estaduais de saneamento serão responsáveis por captar a água no eixo do PISF e entregar ao consumidor. Mas antes mesmo do projeto ficar pronto, já realizou um sonho de Breno, o do primeiro emprego. Há seis meses, ele trabalha na construção da estação de bombeamento. A gente acaba se sentindo privilegiado, né? Você sabe que futuramente você vai ver toda essa barragem cheia aí, passar para os seus filhos, seus netos, que você já trabalhou aqui e tudo. E ver também chegando água para o povo é uma coisa maravilhosa, né? Fica muito feliz. Fica muito feliz. Fica muito feliz. ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.